Bigodinho fininho, cabelinho na régua, aqui ó, na verdade é que eu sou o fiaspo chipudem. Eu sei que vocês vão comentar do meu bigode aí, eu sei, mas é preguiça, meu, é preguiçante. E vocês aqui já foram muito, mas muito incomodados por hackers ou trapaceiros em alguns jogos online? Isso eu já percebi, até porque a recepção de vocês no último vídeo falando sobre hackers que foram banidos foi muito legal. Mas além desses casos em que os trapaceiros são banidos, existem também aqueles casos em que a quantidade de hackers é tanta que os caras acabam tomando o jogo inteiro e fica insuportável de jogar. E aí players, tudo beleza? Eu sou o fiaspo e seguinte, depois de tanto jogo gratuito que existe por aí, que foi tomado pelos hackers, que hoje eu decidi separar pra vocês aqui uma lista insana com 7 jogos completamente tomados pelos cheaters, os safadão que gosta de atrapalhar a nossa vida aí. Mas antes, galerinha, é muito importante você deixar o seu like aqui, ó. Lembrando que se você deixa o like nesse vídeo aqui, aumenta suas chances de você não ser hackeado. Isso é comprovado, pode testar aí. Clicou no like aí, ó. Sua conta já tá garantida aí nos games. Não esquece também de assinar o canal pra você receber os vídeos novos. E agora, partiu pra lista. O primeiro game da lista é um clássico de PC que recentemente foi revivido para celulares. O jogo coreano da COG trazido para o Brasil pela Level Up. E eu tô falando aqui dele, o Grand Chase. Na época, o Grand Chase era um game de luta plataforma muito massa, cheio de personagens pra desbloquear e missões diferentes para serem concluídas. Mas como muito game gratuito que estourou nessa época, junto com o sucesso dele, vieram também algumas dores de cabeça. O jogo tinha o código muito aberto e exposto. Era muito fácil de você fazer mudanças no seu próprio computador, com aqueles programinhas simples que quebrava completamente a experiência dos jogadores. É, aquele coisinha que você alterava o código ali, 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 replicava no jogo. Era absurdo o negócio. Era hack que fazia todo o hit no inimigo da Air 999 de dano. Era hack de MP infinito. Hack que matava todos os monstros da sala. O negócio ficou tão popular que virou quase cultura entre os jogadores usar esses hacks aí. O pessoal criava sala em missões difíceis e agradecia quando alguém usava o hack ali. E nesses casos, se o jogador apagasse os registros do jogo no seu PC, e ninguém reportasse pra empresa que ele tava ali usando programinhas maliciosos, ninguém ficava sabendo. Aumentava demais a dificuldade do cara ser realmente banido. O pior ainda era quando essa galera começava a usar esses cheats no PVP e estragavam a vida de todo mundo, porque era extremamente chato. E você tinha uma desvantagem absurda, né? Desbalanceava tudo e acabava com a diversão do pessoal. Obviamente, a empresa implementou um anti-cheat pra tentar combater isso, mas não dava duas semanas e os hackers já atualizavam os programas e o negócio voltava a funcionar de novo. Era impossível jogar sem bater de frente com o cheater. Falando em impossível de jogar, quem aqui não caiu na febre dos jogos survival há alguns anos atrás? Era aqueles jogos de mundo aberto com zumbis, que nós precisávamos sobreviver coletando os recursos, pegando armas, fazendo as alianças com os jogadores e também muito PVP. Esse gênero aí, ele começou com o DayZ, a gente falou isso recentemente no canal, no porquê que o Free Fire fez sucesso, e comentamos sobre ele e, inclusive, também um outro jogo que explodiu, que foi o WarZ, que depois virou Infestation. O pior é que quando o WarZ foi lançado, se popularizou uma onda enorme de cheaters, desde pessoas ficando pulando de servidor em servidor pra pegar ali os mesmos lugares, farmar os itens e tal, até hackers que usavam iBot e sempre acertavam tiro na cabeça, independente de onde ele estivesse. Ele poderia estar... Eu nem lembro mais o nome das regiões do WarZ, mas eu lembro muito que a gente encontrava altos hackers que estavam voando e te davam tiro na cabeça. Spawnava itens, os caras começavam a dropar negócio na sua cabeça, era um absurdo. O pior disso tudo é que a empresa só bania as contas dos jogadores que utilizavam esses programinhas e permitia que o IP deles ainda conseguisse acessar o game. Ou seja, os caras só pegavam ali mais vintão, comprava o jogo de novo, colocava lá outra cópia lá, ativava o hackzinho e tava todo mundo sofrendo de novo e a empresa continuava lucrando por causa dos hackers. Era horroroso isso aí, porque pra eles era vantajoso, né? Usou hack? Não, se você quiser jogar nosso game de novo, é só você comprar aqui mais uma vez. Aí é mais dinheiro pra nós. E a gente sofrendo lá. Fazer o quê? Agora voltando pra terra dos games gratuitos, existia um jogo muito antigamente chamado de Gumball, de quem que lembra desse aí? Ele era uma mistura de Worms modernizado ou então um DD Tank antigo, né? Fica aí pra vocês como vocês acharem melhor. Ele era um jogo estratégico que usava física como a principal mecânica. Você dava os tiros, tinha que calcular a distância, a queda e até mesmo a força do vento. Era algo extremamente maneiro. O problema é que o jogo ficou infestado de hackers no fim da sua vida útil e o negócio ficou tão feio que se você não fosse hacker e acertava muitos tiros seguidos ali, todo mundo começava a te xingar e acusar de uso de programas ilegais. Na real, que eu acho que esse insulto aí é bem legal porque isso aí demonstra que você tá jogando bem. Enquanto você tá lá jogando um jogo de tiro massa lá, começa a dar só headshot e todo mundo começa a digitar no chat que é hack, que é hack, que é hack. Isso aí você já fica tipo... O pior é quando fazem votação pra te banir e você é banido. Aí é triste. O hack destruiu o jogo e acabou inclusive com a própria comunidade dele. Isso foi muito triste. Ainda falando de games gratuitos, quem é que nunca se aventurou então no Combat Arms? Ele foi um dos primeiros jogos de tiro gratuito que fizeram muito sucesso aqui no Brasil e começou essa onda aí de outros jogos parecidos como o Crossfire e o Point Blank também. Joguei todos, inclusive. Porque eu tinha um PC fraco e rodava que era uma beleza. O Combat Arms se inspirava muito em CS, mas tinha várias particularidades que o tornava único. Como o narrador, quando começava a gritar na hora que você acertava o tiro na cabeça e falava Headshot! Nutshot! Que era quando você acertava tiros em lugares... Ai... Era muito divertido até os famosos hackers tomarem tudo. Não dava pra entrar em uma sala em que não tivesse um safado voando por aí, atravessando paredes, matando todo mundo. Era horrível. O pior é que outros jogos do gênero também começaram a copiar essa moda. O Point Blank, inclusive, foi um deles que gerou até um empreendimento hacker. O dono do hack, Point Bad, lá faturou milhares de reais vendendo o programa e ele foi processado pela On Game. Olha que capuloso. A galera comprava o negócio. É! Achou que todo hacker aqui da nossa lista ia ficar impune? Achou errado, otário! E já que o assunto é jogo de tiro, por que não falar também dos clássicos Call of Duty? Os CODs foram responsáveis pelo boom dos FPS na geração do Playstation 3 e ali Xbox 360. Começou com o Modern Warfare, que era maravilhoso, que expandia o universo para as guerras modernas e adicionava também elementos novos no modo online, como criação de classes, habilidades e customização de armas. Isso durou até o meio da próxima geração, inclusive, com o jogo batendo recordes de venda um atrás do outro. Era algo extremamente insano. Falava de COD, a galera já começava a querer jogar online. Mas aí, beleza, os jogos atuais ali, dando tudo certo e tal. Só que você já parou pra pensar o que que aconteceram com os Call of Duty antigos, que ficaram lá abandonados, sem receber atualizações, e quando sai jogo novo, ninguém lembra mais? Pois é, eles estão completamente infestados de hackers. Até os jogos atuais ainda a galera consegue fazer alguns hacks muito maluco, mesmo sendo no console, que eu já acho absurdo. O cara consegue usar hack no console, galera, no videogame, entendeu? Mas aí os jogos antigos, você vai lá, nossa, vou matar a saudade de jogar os COD antigos. Precisa não, mano. Não tem como. Ai, não é só hack de mira, ou visão raio-x, ou aquelas patifarias que nós vemos no Combate Arms, não, ali. O negócio aqui é mais cabuloso. Tem hacker que deixava os valores das salas alterados e dá milhões de pontos de experiências pra cada kill. Você matava um cara ali e upava pro nível 50 já na hora. Você liberava tudo só de entrar na sala e jogar uma partida. Os caras conseguiram hackear o servidor. E não dá pra escolher não ser beneficiado. Entrou, levou, né? Perde completamente a graça do jogo. É tipo Game Shark na era do Playstation 1. Fica algo chato, não tem nem por que jogar. Agora, outro jogo que quase morreu por causa dos hackers foi o famoso MMORPG de navegador, o Runescape. O jogo é baseado em Java foi muito popular no começo dos anos 2000 por ser leve, rodar em qualquer computador e direto do seu navegador. Sem precisar baixar nada. Era bom pra mãe do moleque ali que achava que baixar jogos dava vírus e pro moleque safado também que queria jogar na aula de informática da escola. É, ele só acessava lá e não precisava baixar nada, tá ligado? Era bom pra todo mundo, tá ligado? Menos pro professor, né? Fazer o quê? Eu amava o Runescape, velho. Runescape é bom demais. O problema é que o game era muito cheio de grind. Você precisava gastar muito tempo farmando itens, upando skills e você ficava lá repetindo várias ações. Nossa, tipo, era a mesma coisa sempre. Ia lá, clicava ali, pá, ia fazer, tipo, era uma sequência parecendo que você era um robô. E isso aí deu a brecha para a galera começar a criar, então, robôs aí, criar bots mesmo. Eles criaram várias ferramentas que faziam o jogo rodar pra você e conseguiam upar tudo pra você. O negócio ficou tão absurdo que tinha momentos, galera, que você ia, sei lá, upar pesca e tava só bote upando pesca com você. Tipo, em vez de ter vários players de verdade ali, não, era tudo bote. Isso quebrou completamente a economia que o jogo tinha porque as pessoas tinham muito mais gold, inflacionou tudo ali a moeda do game e as coisas começaram a ficar mais caras. Mas depois, com várias atualizações, eles conseguiram ir limpando os bots, as contas foram banidas e tal, limitando que eles conseguissem fazer isso de novo. Porém... A quantidade de jogadores que estavam online despencaram pra caramba. Os mundos começaram a ficar vazios e a galera começou a se ligar que na verdade existiam mais bots, mais contas falsas farmando lá do que propriamente pessoas reais. E essas pessoas faziam isso pra vender a conta e ganhar dinheiro ainda. Com o tempo, ele se recuperou. E falando em hacks que viraram maioria, é impossível não lembrar aqui de Pokémon GO, galera. O jogo foi uma febre no mundo inteiro, arrecadou bilhões, fez muito marmanjo correr atrás de monstrinhos, eu fiz vídeo aqui no canal mostrando, foi aquela coisa... Aqui no Brasil mesmo tinha um milhão de lives, 24 horas pro lançamento, aquela coisa que vocês já estão cansados de saber, né? E era muito da hora você correr ali atrás dos monstrinhos todo feliz, socializar, eu lembro que eu chegava na praça, tinha gente tipo de 40, 50 anos jogando e isso era fantástico, sabe? Isso fez o jogo se tornar mágico, era muito legal. O problema é que como era um jogo que você precisava sair da sua casa na vida real mesmo, ir na rua e andar por aí pra conseguir capturar os monstrinhos, muita gente ficou desmotivada e decidiu então dar uma burlada ali naquele fake GPS e burlar o sistema, jogar sem ter que sair de casa. A galera começou a usar emuladores e jogar no PC, usar aí o fake GPS que nem louco e ainda conseguiu um monte de vantagens, né? Porque ele conseguia teleportar pra lugares específicos assim, que era ótimo pra ele conseguir pegar pokémons. O cara tá aqui no Brasil, botava no GPS lá que ele queria tá, sei lá, nos Estados Unidos em Nova York e pá, tinha todos os pokémons rapidinho. Os cara conseguia defender ginásios 24 horas por dia, teleportava ali de ginásio pra outro, era só desgraceira. O game ficou infestado por meses antes da empresa Nayantik começar a tomar previdências e isso foi, ó, uma gota d'água ali, mas hoje em dia eu vi que muita gente tomou punição por isso aí e ainda bem. Eu sei que você usou um fake GPS e você vai pro inferno. Mas é isso aí, galerinha, chegamos no final de mais um vídeo e se você lembrou de algum outro jogo que foi completamente dominado pelos hackers, a galerinha que usava os cheaters, comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhada aí porque eu sei que tem muitos outros jogos aí que às vezes não são tão conhecidos assim, mas que você entra lá, Jesus, não dá pra jogar, é só gente voando, carro e tal, PUBG mesmo sofreu muito por causa disso aí, hoje em dia acabou, né, um pouco, mas comenta aqui embaixo se você acha que faltou algum outro jogo, não esquece de me ajudar também deixando o seu joinha, compartilhando esse vídeo pros seus amigos, que é isso que mantém esse canal vivo, galera. Então se você gosta desses vídeos, vai lá, ajuda a gente, deixa o seu joinha rapidinho, se você quiser também receber os vídeos antecipadamente, ficar sabendo antes de todo mundo quais serão os vídeos postados no canal, se torne um membro aqui pra você ganhar todos esses benefícios, beleza? Eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, dar uma olhada nesses outros vídeos e tchau, tchau!